Vamos conversar agora com o doutor Renato Curio, presidente da ASP. Primeiramente eu quero parabenizá-lo pelo evento, que realmente tem precedentes aqui para a cidade. Parabéns, viu, doutor? Obrigado, antes de mais nada, agradecer a acolhida que a cidade de Santos, toda a comunidade jurídica da Baixada Santista, prestigia a ASP, está sempre ao nosso lado e para nós é sempre um prazer estar aqui presente e poder difundir o conhecimento para a comunidade jurídica local. A ASP é com uma irmã mais nova na OAB, elas sempre estão trabalhando em conjunto e eu não quero estender o tempo aqui com o doutor Renato, mas ele falou um tema muito importante quando ele estava na sua palestra, inteligência artificial. Hoje a rapidez que o mundo se transforma, profissões estão sendo aposentadas, nós temos várias delas, mas tem várias delas que estão sendo aposentadas. Como é que o profissional, principalmente quem está ingressando no mercado de trabalho, ele tem que se posicionar, ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, mas como a inteligência artificial pode influenciar para o novo advogado? O novo advogado, assim como os advogados que já estão na ativa, eles têm que estar atentos para essas novas ferramentas, essas novas tecnologias e entender de que maneira essas ferramentas vão impactar o dia a dia do exercício da atividade. É muito importante que o novo, que o jovem advogado consiga visualizar essas situações, antevendo e se preparando para que a máquina não venha substituir a sua inteligência. Eu diria que a principal ferramenta do advogado é o contato social. O exemplo que eu sempre dou é quando nós ligamos para uma central de atendimento telefônico. E se tem lá a opção 9 para falar com o atendente, todo mundo já vai direto para falar com o atendente. As pessoas precisam da conexão pessoal, conversar com as pessoas entre elas. E o advogado, ao exercer este papel, vai continuar, independentemente da existência da máquina, ele vai ter que cada vez mais ter a habilidade do contato no relacionamento social, porque isso a máquina não vai conseguir substituí-lo. E a partir dali, trabalhar de acordo com aquela disponibilidade que as ferramentas lhe dão para o exercício da atividade. Obviamente, aquilo que eu já mencionei. As atividades repetitivas tendem a ser substituídas por máquinas. Consequentemente, caberá ao advogado identificar qual é a atividade que a máquina não conseguirá repeti-lo. Uma delas é essa que eu acabei de falar para vocês aqui, no que diz respeito ao contato pessoal. O desenvolvimento da habilidade do contato pessoal. Isso é muito importante. E a advocacia, ao longo da sua existência, principalmente aqui no Brasil, ela teve como essa ferramenta, a capacidade social, como o principal instrumento para que? Amelhar os clientes pelas suas exposições, pelo contato, às vezes, no dia a dia, a colegas, indicações. Isso faz o advogado até. A nossa conduta profissional é que faz o advogado, é o nosso respeito. E aí o advogado passa nessa fase nebulosa, porque existe hoje, e é natural. Quando a sociedade evolui, novas ferramentas vão aparecendo e as pessoas têm que estar preparadas para isso. Como essa questão da reforma trabalhista, a questão justamente da profissional inteligência artificial. E aí eu pergunto, a ASPE, ela faz cursos para isso, sobre o tema, porque aqui no simpósio nós falamos, mas o advogado pode estar preparado, ele pode saber, como que ele vai fazer, como que a ASPE tem feito para lidar com esse tema? Sim, a ASPE já há quatro anos criou a área de desenvolvimento tecnológico. É uma área que está voltada exclusivamente para estudar as ferramentas e auxiliar o advogado a entender de que forma ele precisa trabalhar nessa nova realidade. A partir dali, a ASPE disponibiliza na sua plataforma de cursos vários temas relacionados à inteligência artificial, aos impactos, a questão do blockchain, que é outro tema muito importante, na utilização dos contratos, dos registros dos contratos. Então, tudo isso é uma área em que a ASPE está sim atuando e preparando, na difusão do conhecimento que ela vai amealhando, no sentido de trabalhar os profissionais para que eles consigam responder as demandas que chegam aos seus escritórios. Perfeito. Eu quero agradecer ao Renato, não só pela palestra, pela organização, principalmente pela explicação para o advogado, que hoje, como a gente está falando, passa por uma transformação, uma transição. Então, procure a ASPE aqui. Obrigado, viu, pela entrevista. Que isso, nós que agradecemos e para nós é sempre um prazer estarmos aqui na Cidade de Santos. Eu convido a todos que nos assistem a que entrem no site da ASPE, sigam a ASPE pelas redes sociais, que ali a gente consegue difundir muita informação, muito material, muito conhecimento que vão auxiliar os advogados e advogadas no exercício da sua atividade profissional.